Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela Vunesp em 2018, eu tô um pouco sumido aqui no canal, mas agora as postagens retomaram. Se você tá acompanhando essa prova, não deixe de acompanhar as outras questões que estão aqui em todas elas na playlist, aos poucos tô colocando tudinho no canal. Essa figura faz parte da questão e ainda não dá pra colocar figuras aqui ainda no canal no YouTube, logo mais a gente com certeza vai colocar, então eu vou deixar a questão na tela que tem essa figura. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução comigo, certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma postagem e também lá no site do Matemadicas, ok? Então agora sim, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão conceitual de geometria de triângulos, né? Então vamos ler o enunciado e já resolver essa questão. Então ele fala assim, ó, Antônio desenhou um triângulo retângulo XYZ. Aqui esse é um triângulo retângulo, ele disse pra gente, e aí ele pergunta, o triângulo retângulo XYZ tem, antes da gente olhar as alternativas, já vamos pegar no enunciado e vamos passar pro desenho que ele não colocou, o seguinte, se é um triângulo retângulo, quer dizer que um dos ângulos aqui, ele tem 90 graus. Pode ser esse, como pode ser os outros aqui, ângulo de 90 graus, é simbolizado por esse símbolo aqui, e tem 90 graus esse ângulo aqui. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus, então beleza, não dá pra saber quanto tem esse, também não dá pra saber quanto tem esse, então pelo menos um ângulo já é 90 graus. Então agora vamos por exclusão, vou colocar as alternativas aqui. Vamos ver a alternativa A. O triângulo retângulo XYZ tem somente ângulos obtusos, então obtusos somente... Então ele está dizendo assim, ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus, ou seja, ele está dizendo que todos os ângulos desse triângulo são maiores que 90 graus. Está errado, por quê? Um deles é 90 graus, então a alternativa A não é. Está fora. Vamos ver a alternativa B. O B, ele fala assim, esse triângulo XYZ tem somente ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. Segue o mesmo raciocínio da letra A. Se são menores do que 90 graus, não pode ser a alternativa B, porque um deles já tem que ter 90 graus, então também não é a alternativa B. Vamos pular a alternativa C. Vamos pra alternativa D, porque a alternativa C é o gabarito da questão. Então, a alternativa D, ele fala assim que ele tem dois ângulos retos, então vou colocar assim, dois ângulos de 90 graus. Agora tenta desenhar um triângulo que tenha dois ângulos retos. É assim, tem um ângulo reto aqui, beleza. Vamos colocar outro aqui, outro ângulo reto aqui. Não dá, porque aí vai virar um quadrilátero. Então, a alternativa D também não é. Tenta aí desenhar um triângulo que tenha dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Não dá. E a alternativa E também segue o mesmo raciocínio. Fala assim, são três ângulos retos. Está errado. Se a gente desenhar com três ângulos retos, vai ficar assim. Um, dois, três, e aí tem que unir um com o outro, vira um quadrado. Agora tem três ângulos retos, não dá nem para pensar que é um triângulo. Então, a alternativa E também está fora por essa seguinte razão. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que ele fala que um triângulo retângulo tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que também pode ser simbolizado por isso aqui. Ok? Então, era uma questão de teoria, de geometria. Se você lembrou desse conceito que o triângulo retângulo tem que ter apenas um ângulo de 90 graus, você já matou isso, nem precisava saber o que eram ângulos obtusos e nem precisava saber o que eram ângulos agudos. Porque ele está falando somente um e somente o outro. Tem que ter pelo menos um ângulo de 90 graus, ok? Espero que você tenha acertado essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo, vai devagarzinho vendo e anotando todos os conceitos que eu coloquei aqui. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilha e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!